Oi, meu nome é Lara. O tema de hoje é a racionalidade. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas se olhar com atenção, você verá que no direito, tanto as leis quanto a doutrina, tratam da figura da juiz ou do juiz como se fossem seres humanos completamente racionais, capazes de conter suas próprias emoções no ato de julgar. Veja, por exemplo, o artigo 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e atos de ofício. O Código de Ética da Magistratura afirma em seu artigo 5º que o magistrado não pode receber influências externas e estranhas à justa convicção, o que é o mesmo que dizer que o juiz só pode ser influenciado pelo próprio direito, ou seja, pela lei. O artigo 8º trata do juiz imparcial, que deve buscar a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, devendo ser evitado o comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. E a doutrina, o que diz? Para Carlos Maximiliano, a simpatia ou antipatia enfraquece a capacidade do intelecto para reconhecer a verdade, tornando o juiz parcialmente cego. Diz ele, a ausência de paixão constitui um pré-requisito de todo o pensamento científico. Em verdade, o trabalho do intérprete pode ser viciado não só pelas causas apontadas, como também por qualquer prevenção ou simpatia que o domine, sem ele o perceber, talvez, relativamente à parte por sua classe social, profissão, nacionalidade ou residência, ideias religiosas e políticas. Deu para perceber? Para a doutrina e a legislação brasileira, o direito deve ser objetivo e não subjetivo, sendo que o juiz deve ser racional e não emocional. Enfim, essa visão tradicional do direito, a razão é ordem e lógica, enquanto a emoção é desordem e confusão. É por isso que as emoções sempre foram vistas com desconfiança pelo direito, e a razão, por outro lado, é enaltecida. É como se a razão fosse inerente ao processo decisório, enquanto a emoção é uma ameaça à racionalidade e não deve ocupar espaço algum no direito. Por isso, Hobbes, lá no século XVII, escreveu que um bom juiz deveria ser capaz, no julgamento, de despir-se de todo medo, raiva, ódio, amor e compaixão. Mas essa imagem de juiz sem emoções é realista? Juízes são seres humanos plenamente racionais, sensatos e coerentes que jamais se deixam levar por suas emoções? Você acredita nisso? Platão, o filósofo grego, pareceu acreditar nessa possibilidade. Para ele, a alma humana é como se fosse um colcheiro e um par de cavalos, sendo que os cavalos representariam as emoções, e o colcheiro, a razão, que ele chamava de alma racional. A missão da razão seria controlar as emoções e direcioná-las para o caminho da prudência, moderação e temperança. Mas nós preferimos uma outra metáfora, a do psicólogo Jonathan Haidt. Para ele, a parte emocional do cérebro é como se fosse um elefante, e a racional, um condutor em suas costas. A diferença do exemplo do Haidt com relação a de Platão é que a parte racional tem somente um controle limitado sobre as ações emocionais, ou como escreve Haidt. Segurando as rédeas em minhas mãos e puxando em uma direção ou outra, posso dizer ao elefante para virar, para ir. Posso direcionar as coisas, mas somente quando o elefante não tem desejos próprios. Quando o elefante realmente quer fazer alguma coisa, não sou páreo para ele. E por que somos mais Haidt do que Platão? Basta dar uma olhada no que acontece no mundo real, em nossas vidas. Há momentos em que simplesmente não conseguimos agir 100% motivados pela razão. E no direito, os juízes são diferentes? Para uma resposta a essa pergunta, sugiro dar uma espiada na forma como alguns ministros do STF, de forma nada racional ou ponderada, se deixam levar pelas suas emoções. No caso, a raiva. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Vossa Excelência não tem condições de dar lição nem a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país. E vem agora da lição de moral em mim. Sai à rua, ministro Gilmar. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrata imediatamente. Não vou me retratar, ministro. Como Vossa Excelência tem obrigação, como presidente da casa, estar acusando o ministro? E aí, agora depois desses vídeos, você é mais Platão ou mais Hate? Bye!